bom dia galera bom dia bom dia a todos bom dia bom dia bom dia muito obrigado por ter deixado aí eu entrar na casinha de vocês nesta manhã de terça-feira dia 17 de agosto exatamente às 10 e 48 né é um prazer imenso tá na casinha de vocês aí é através desse momento online e a gente compartilha esse conhecimento bacana vamos lá deixa eu só fazer a chamadinha rápida aqui Ana Emília Ana Beatriz quem é André Vieira é a Ruana professora do meu pai tá certo então deixa eu anotar aqui eu já ia anotar como novato aqui Cauã Eloísa João Lucas e Rita rapaz que orgulho de estar vendo vocês todos vocês aqui tá faltando ainda deixa eu ver Thaís tá por aqui ainda tá chegando ainda né Lívia acabou de chegar também daqui a pouco Thaís chega aí para fazer zoada né vamos esperar aquela é mais de vai o sono dela começa de 7h30 ela sai se conectando nas outras aulas mas na aula de matemática eu acho que Thaís gente dorme um pouquinho mais ai meu Deus pessoal tava morrendo de saudade de vocês até porque lá no presencial é como eu disse a vocês fica inviável fica complicado demais quando eu tô lá no presencial a gente tem que se sincronizar com essa parte online tá realmente extremamente difícil o pessoal tá lá no trabalho presencial o pessoal ver a dificuldade que enfrentamos referente a isso né principalmente a minha pessoa né não tem um dispositivo que seja suficiente meu dispositivo meu computador não é um computador que se desloca daqui para outro lugar um computador fixo então ele da minha casa que eu consigo dar aula numa boa com tranquilidade e com qualidade me esforço para isso realmente para fornecer a melhor qualidade para vocês agora lá na escola fica difícil garantir essa qualidade para vocês por isso que as nossas aulas online eu faço questão de ser a melhor do mundo melhor do universo principalmente para a turma de vocês porque eu reconheço porque eu reconheço o quanto vocês é se esforçam para tá aqui né ó é por conta desse esforço todo eu vou fazer uma revisão rápida do que eu falei no presencial com o pessoal lá né e iremos partir para a continuidade do conteúdo quando for na semana que vem eu listo para vocês os conteúdos é que serão aplicáveis e cobrado na na prova tá bom na semana que vem eu listo para vocês isso aí e na prova vai ser na outra semana né de sexta agora oito e aí de antemão eu já deixo vocês tranquilos e calma só vou cobrar conteúdos que estão presentes nas nossas aulas online tá bom a próxima então quer dizer que tá lá na presencial eu tô sempre fazendo revisão com o pessoal não tô vendo conteúdo novo assim para valer né então tô sempre respondendo uma questão outra revisão da revisão daquilo que foi visto online tá bom então tô fazendo isso aí para não ter que prejudicar vocês que estão em casa que até eu reconheço e até parabenizo né o pessoal que tá em casa não é por medo não é por nada é exatamente por questão de segurança né a gente sabe aí a pandemia ainda tá por aí presente a gente tá vendo aí pessoas que mesmo com duas doses estão sendo acometido por essa enfermidade então é complicado né então eu parabenizo vocês também se tem alguém que chega e comenta não é beijo não sei o que não ignora essa pessoa tá bom não tem nada disso de ser besta ou não na verdade na minha opinião e na minha humilde opinião estamos nos guardando e cada um tem eu mesmo eu saio para trabalhar no presencial sou bem sincera porque só obrigado somos obrigada a isso né o trabalhador ele tá obrigado a fazer isso mas vocês têm a oportunidade de estar em casa então se cuidem tá bom cuidem dos seus pais cuidem é dos seus avós irmão gato cachorro preá todo mundo que repetindo vocês aí cuidem bem vocês têm essa oportunidade tem esse direito vocês podem se cuidar à vontade tá bom mas vamos lá vamos que vamos é o conteúdo que a gente trabalhou na semana passada né e complementou foi exatamente isso aqui a ver o conteúdo é o conteúdo que vai cair na prova deixa o meu slide aqui avançar deu uma travadinha mas acho que já tá aparecendo para vocês tá bom ó o conteúdo que que trabalhamos foi exatamente isso aí a roda o que é o que é isso então quer dizer que tudo que vai cair na prova vai ser sobre essa figura exatamente tudo que eu vou cobrar na prova vai ser só sobre roda tudo sobre e os pontos principais da roda temos o comprimento o que é o comprimento professor essa linha vocês estão vendo vermelha e reveste essa roda e amarelo essa linha vermelha é o que a gente chama de comprimento que também recebe outro nome além de comprimento ele também é chamado de perímetro isso aqui é o perímetro da roda detalhe eu tô trazendo essa informação que eu cheguei a comentar com o pessoal do presencial que a área que é a área que é o que a gente chama de círculo tá bom isso aqui é o círculo ó aqui é o perímetro e essa área também pode chamar de outro nome que é o que vocês conhecem de círculo o perímetro também tem outro nome além desse né o perímetro também é chamado de circunferência lembra que na aula anterior eu comentei com vocês que a roda ela tinha duas partes historicamente não existia a descoberta da circunferência nem a descoberta do círculo o círculo e a circunferência são partes da roda que foi exatamente foi descoberto ao longo da história esse objeto curvo que poderia dar é muitas margem há muitas construções que a gente vê no dia de hoje quase tudo tem pelo menos uma roda presente se você observar olhar aí ao seu redor onde você tá no seu quarto eu garanto que você vai tirar no mínimo umas cinco rodas aí no no seu ambiente vai ter cinco coisinhas circular que vai estar presente no seu ambiente se você olhar no seu quarto a maçaneta da sua porta é e por aí vai se a gente for listar aqui vai ser muito mas você vai no mínimo você tem umas cinco rodas aí você consegue enxergar no ambiente onde você está então você consegue destacar isso aí e a circunferência ela é exatamente o que se fala no capítulo né no capítulo do livro de vocês deixa eu pegar o livro aqui todos é exatamente a página e vocês ficarem ligados vocês ficarem acompanhando aí meu livro aqui aí deixa eu ver a página aqui se alguém já tá com o livro aberto e achou a página primeiro que eu só ajudar tá bom mas é no comecinho logo no começo a partir da da página 532 vamos ver a partir da página 532 tudo isso fala sobre roda aí veja que além desses elementos que eu tô mostrando ele mostra também que na roda existe um elemento que parte do centro para extremidade esse elemento a gente chama de raio existe outro elemento que sai de uma extremidade a outra partindo no centro ou seja tocando na verdade no centro da roda esse elemento aí é uma corda só que além de ser uma corda ele tem o nome de diâmetro porque ele passa no centro da circunferência e é esse diâmetro que ele é calculável o diâmetro é exatamente o dobro do raio seja duas vezes o raio a gente encontra o valor do diâmetro e existe outras cordas que não são calculáveis que ficam dentro da circunferência né e trafegam aí é nesse meio aí partindo e internamente tocando também o círculo né e por aí vai mas é o que a gente chama de cordas é não não cordas convencionais assim né cordas normais vamos dizer história são dois é um segmento que liga dois pontos da extremidade mas não passa pelo centro né então existe vários aí infinitos desse aí esses elementos aí não são calculáveis também vocês vão poder encontrar o que a gente chama de arco foi exatamente o que a gente trabalhou é nesses dias aí nas duas semanas né como assim professor arcos você for olhar aí e for para a página deixa eu ver aqui olha aí um pouquinho página 551 então você for para a página 551 vai ser exatamente os exercícios que a gente vai fazer aí depois na página 552 mas na página 551 ele fala sobre o arco professor o que danado é o arco deixa eu colocar uma tela branca aqui mostrar a vocês o arco ele é exatamente uma parte da circunferência só que num valor angular eu tenho um ab aqui aqui eu tenho um ângulo alfa aqui eu tenho um raio r o arco ele é exatamente ab seja bem-vinda taís bom dia né chegou cedo cedo né cedo cedo bem cedo bem cedo é então tá aqui ó o arco ab é o que a gente chama de arco esse arco ele pode ter um valor angular angular e esse arco pode ter um valor métrico como assim professor um valor métrico pode ter um valor angular em graus radiano e métrico ele pode ter aí metro quilômetro decímetro centímetro e por aí vai bom então esse arco ele pode ter essas duas unidades de medida pode ser num valor angular convencional e pode ser num valor métrico não muito tradicional mas de vez em quando aparece e como é que se calcula isso aí professor regra de três tá bom então a gente calcula isso aí pela regra de três e como é esse cálculo aí pela regra de três esse cálculozinho aí pela regra de três do do arco né vamos fazer o seguinte deixa eu dar um exemplo deixa eu ver se na questão tem um exemplozinho deixa eu olhar eu acredito que não né mas vou vou fazer um exemplo aqui pra vocês mais prático aí a gente descobre as duas maneiras tem um a tem um b isso aqui é trinta graus e o raio é cinco bom então vamos calcular no valor angular primeiro no valor angular então no valor angular a gente vai fazer uma regra de três como eu quero saber esse arco e é um pedaço aqui é um comprimento tá bom da circunferência então a gente vai dizer o seguinte trezentos e sessenta graus é que vale a trezentos e sessenta graus é exatamente é opa peraí não apaguei opa apertei o botão aqui foi mal e apaguei deixa eu fazer no trinta graus ab pronto no valor angular angular a gente não precisa fazer muita conta não tá bom no valor angular baixa a gente olhar para o ângulo então então o arco ab ele é exatamente igual ao ângulo que está aqui qual foi o ângulo que eu coloquei trinta graus então no valor angular a gente tem um valor de trinta graus já no métrico no valor métrico aí sim a gente vai fazer cálculo e vai usar a regra de três aí a gente vai fazer da seguinte forma a gente vai usar é o valor ab o arco ab ele tem que ser a gente já viu aí na sua forma angular equivalente a que ângulo trinta graus a gente já viu agora eu quero saber referente ao comprimento total da circunferência que é duas vezes pi vezes r que é o que a gente chama de circunferência ou perímetro isso aqui como é o total da circunferência a circunferência toda ela tem trezentos e sessenta graus basta agora a gente fazer a sua operação substituir né vamos considerar pi aí aproximadamente igual a três e vamos fazer as continhas tá bom então para fazer as continhas primeiro eu vou resolver esse cara aqui duas vezes pi que é três vezes r que é cinco calcule aí para mim quanto é que dá aí duas vezes três vezes cinco veja quanto dá aí pode dizer no microfone ou pode isso trinta então achamos aí esse valor aí agora a gente vai fazer o meio pelos extremos tá bom trezentos e sessenta vezes o arco a b vezes o arco a b que é igual a trinta vezes trinta quanto é trinta vezes trinta trinta vezes trinta quanto é trinta vezes trinta quanto é métrico novecentos 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 dividido por três e sessenta dois mil a cinco dois gigantes bom então significa que o arco a b ali tem dois vírgula cinco metros né conseguimos chegar no valor quando a próxima semana que a gente que alguns anos for em presencial o senhor pode treinar mais desse métrico não próxima semana a gente vai fazer várias questões sobre isso aí bom próxima semana se preocupa não vai a gente vai fazer questões até mais horas de sair a aula toda isso é só exercício no presencial né no pessoal online vai ficar fazendo exercício em casa um pouquinho a gente manda as fotos para o pessoal aí do online e vai poder refazer essas questões beleza então isso foi o que foi visto nas duas últimas semanas e basicamente é o que vai cair na prova não vai ter nada mais do que isso eu não vou avançar nos conteúdos aí para não ter que cobrar demais de vocês né muita coisa e vocês não ter um desempenho melhor né vamos o professor deixa só isso mesmo é não só vai ser isso mesmo já você já tem assunto suficiente já para calcular até porque esse conteúdo é um conteúdo que a gente ainda vai falar muito sobre ao longo do próximo bimestre do restante desse bimestre aqui então vamos embora fazer exercício e praticar tendo essa revisão aí de tudo que foi visto aí exercício do livro página 552 552 vamos fazer aí nesses últimos 15 minutinhos aí e tentar fazer o máximo de questões aí dessa página as questões que sobrarem vai ficar como tarefinha de casa para vocês tá bom então torça aí para a gente concluir todas e se a gente responder todas não tem tarefa de casa é nessa hora que tá respira e diz tomara que ele termine logo tudo pois é pois é qual o comprimento da circunferência de raio igual a aí ele pediu para a gente adotar o valor de pi convencional né pi igual a 3,14 né e responder aí essas questões então vai lá vamos lá calcular a fórmula é a mesma ó ó alguém quer comprar ovo aí o carro do ovo já tá passando aí tem de 12 e de 13 qual a diferença hein né ovo do mesmo jeito apá hein aí agora vamos substituir aí 2 vezes 3,14 vezes o raio que é 5 quanto é que dá aí a resposta eu sei que você já tem de letra aí 6 6,28 6,28 só isso 6 acho que aí acho que é mais né calcule aí pra ver tem aqui ó vezes 5 tá bom não é só o 2 vezes 3,14 só o 2 vezes 3,14 94,2 deixa eu ver aqui né 6,28 vezes 5 novamente né 6,28 vezes 5 31,4 eu fiz aqui e deu 94,2 né que conta foi essa aí que tu fez eu já sei tu multiplicou 5 vezes 14 vê se não foi foi aí não é pra multiplicar 5 vezes 14 o 14 o 14 ele pertence ao 3,14 tem a vírgula ali da isso pra mim 31,40 entendeu 31,40 é mas a resposta é essa mesmo 31,4 ou 31,40 é a mesma coisa tá bom beleza vamos pra próxima duas vezes pifo o carro do ovo tá aí deixa eu tô nervoso aqui aí por isso que tu calculou aí infelizmente e resenha passou um carro do ovo diferente desse na aula que eu tava no nono ano e agora passou novamente com vocês e meus vídeos do youtube quase todos eles tem participação do carro do ovo é unânime até um dia à noite se não eu vou gravar essa aula à noite porque eu não vou correr o risco do carro do ovo passar e me atrapalhar teve jeito não 7 horas da noite ou era 8 horas o carro do ovo passou exatamente à noite pra atrapalhar e participar atrapalhar mas não que agora eu já considero ele fazendo parte das nossas aulas então vezes 3,5 calculem aí duas vezes 3,14 vezes 3,5 quem eu quiser falar no microfone pode responder no chat se a canhão minha gente vamos participar vamos lá a prova tá chegando né a prova tá chegando participem lembrem-se do meu processo avaliativo no primeiro pessoal 2 vezes 3,14 dá 6,28 igual a isso exatamente aí vezes 3,5 vejam aí quanto é que vai dar dá 21,98 21,98 pronto fácil ou não é só substituir minha gente e olha o que o exercício deu só deu o valor do raio porque não tem o que dificultar nesse conteúdo vamos pra próxima questão 7 diz o seguinte uma roda gigante tem 8 metros de raio então deixa eu desenhar aqui essa roda gigante 8 metros de raio quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas olha que beleza ele quer saber dando 6 voltas nessa roda gigante quanto metro ela vai percorrer então a primeira coisa é vamos encontrar quanto é que vale uma volta vamos ver quanto é que vale uma volta uma volta é exatamente o comprimento que é 2πr e isso aqui nos dá 2 vezes π ele pediu pra ser 3,14 que multiplica 8 veja quanto dá tudo já quero a resposta final agora o 6,28 eu já estou cansado de saber que é eu quero agora a resposta total 2 vezes 3,14 vezes 8 veja quanto é que vai dar aí pra gente professor 50,24 isso mesmo 50,24 isso é o valor correspondente a uma volta só somente a uma volta a gente quer saber em 6 voltas aí agora só multiplicar por 6 veja aí quanto é que dá aí multiplicar aí por 6 voltas 50,24 vezes 6 301,44 rapaz não eu gostei dessa sincronia não arrepiou agora estou dizendo a vocês eu gostei meus parabéns foi Ana Beatriz e Thaís que falaram juntos Maria Eloísa e Thaís rapaz Ana Beatriz do nada foi mal foi exatamente uma sincronia 301,44 vocês estão afiados rapaz eu estou dizendo o coração aqui bateu forte agora bateu forte mesmo meus parabéns eu vou até bater palma pra vocês chegamos aí a nossa resposta isso é um sinal que vocês estão afiados mais dois pontos na prova dois pontos já não nunca vi pedir tanto ponto pra Thaís eu acho que quando ela leva um corte ela já chega no hospital dizendo bota logo uns 10 pontos 15 que já fica sobrando aí né? sim sim oitava questão vamos lá calcular o comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 ó calcular o comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 comprimento 2πr aí 2 vezes π que é 3,14 vezes o raio que é 10 mais uma vez com vocês vamos ver se vai ter gente na sincronia de novo agora 62,8 isso mesmo 62,8 op vamos ver no que é fácil não é difícil né? vamos pra mais uma você pode estar se perguntando professor existe alguma coisa mais difícil do que isso? infelizmente eu tenho a dizer a você que existe a gente vai chegar aí nessas questões aí já já mas por enquanto é basicamente isso vamos dizer nas 10 questões da prova 8 questões da prova é assim professor volta pro oitavo aí que eu tinha copiado o sétimo no oitavo agora as questões da prova das 10, 8 vai ser nesse estilo aí vai chover 10 ou não nessa turma eu quero garantia disso aí né? precisamos precisamos comemorar as férias no final do ano as 10 questões assim assim né? mas a gente tem que colocar duas pra né? instigar um pouquinho vocês assim mas vocês vão ver que é no mesmo nível qual a diferença das outras duas a gente vai ver que é besteirinha só vocês vão ver que não é muita coisa não vem a nona questão com fio de arame deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 12 centímetros qual deve ser o comprimento do fio? nessa questão aí ele deu pra gente aí de presente o diâmetro da questão o diâmetro a gente viu que ele é o dobro do raio né? então é o dobro do raio então no caso aqui o raio aqui vai ser metade de 12 que é 6 aí agora só aplicar na fórmula duas vezes pi que é 3,14 que multiplica 6 veja aí quanto é que vai dar aí duas vezes 3,14 12 vezes 6 18,84 vezes 2 agora multiplica por 2 aí professor 37,68 é isso mesmo oi Thaís oi Thaís professor eu posso falar um negócio que eu tava pensando pode ser assim circunferência igual a 2 vezes pi vezes o raio aí o raio seria 12 só que a metade seria 6 e 5 e aí portanto seria circunferência igual a 2 vezes pi que é 3,14 vezes 6 que seria 2pi centímetros né? isso exatamente pode fazer desse jeito também que dá certo chega no mesmo caminho ok tá bom? outra forma que vocês poderiam fazer também seria c igual a pi vezes d d ao diâmetro seria outra forma não recomendo muito porque é raro de aparecer geralmente se usa 2pi raio 2pi raio, 2pi raio, 2pi raio, 2pi raio sempre o pi vezes d é raro de aparecer assim o diâmetro mas você pode utilizar vai chegar na mesma resposta se você utilizar lembrar que esse d representa o diâmetro vamos embora décima uma praça circular tem raio de 40 metros quantos metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na praça mesmo esquema com uma das questões que a gente fez aí vamos calcular o valor de uma volta só então 2 vezes 3,14 vezes 40 vejam aí quanto é que vai dar esse valor de uma volta só 251,2 251,2 e agora multiplica isso aí por 3 tá bom 753,6 753,6 753,6 acabou-se aí a nossa questão a partir de agora eu vou mostrar pra vocês o mais difícil que pode se cobrar desse assunto então é o mais difícil que pode aparecer na prova essas duas próximas questões questão 11 e questão 12 são as questões que podem aparecer na prova no formato mais difícil de encontrar em relação a esse assunto mais difícil que isso não vai ter só quando vocês chegarem no ensino médio quando chegarem no ensino médio vão ter questões desse assunto um pouco mais complexa mas para a idade de vocês e para o nível da escolaridade de vocês isso é o mais difícil que a gente vai ver inclusive se você for olhar questões olhar videoaulas eu acho que eu tenho umas duas ou três videoaulas para nível médio desse conteúdo e você lá vai se deparar com questões vestibulares um pouco mais complexa detalha um pouco mais mas não se preocupe isso complexo eu não vou colocar na prova até porque como eu disse é o nível de escolaridade de vocês eu só vou colocar o que você aprendeu bom então vai lá décimo primeiro calcule o comprimento da pista de atletismo esboçado a seguir dado o raio igual a 30 metros e adote pico a 3,14 ele quer saber aí o comprimento dessa pista de atletismo só que se a gente observar o comprimento dessa pista de atletismo aí ela requer duas situações ela pegou uma circunferência dividiu ao meio como você está vendo aí uma banda para um lado uma banda para o outro e no meio dessa circunferência colocou o que? um retângulo onde esse retângulo o comprimento dele é exatamente o triplo do raio então se a gente descobrir quem é esse raio que a gente já sabe né é 30 a gente praticamente mata a charada se o raio é 30 então significa que a gente tem 90 metros aqui e 90 metros aqui falta agora a gente descobrir isso aqui que eu vou destacar em amarelo falta a gente descobrir agora esse negócio aqui que eu estou destacando em amarelo e para descobrir isso aí quando eu junto essas duas metades né da circunferência não vai transformar numa circunferência só de raio r então basta eu calcular o comprimento dessa circunferência completa né então comprimento é dado por 2πr então 2 vezes 3,14 vezes 30 aí é com vocês digam para mim aí quanto é que dá 2 vezes 3,14 vezes 30 a gente vai calcular esse comprimento e depois a gente vai somar com esses dois pedacinhos de 90 aqui e aí vai chegar exatamente na resposta 188,4 pronto 188,4 aí agora o comprimento total já que ele pede aí o valor total né então vou chamar de CP comprimento da pista vai ser 90 mais 90 mais 188,4 ô professor oi deixa eu só terminar aí que eu vou perguntar para o senhor se dessa maneira que eu estou fazendo aqui está certo ok então a soma é essa aí essa aí é a resposta isso é o mais difícil que pode ter na prova mais difícil na prova essa aí é a próxima questão diga aí diga isso ô professor eu estava pensando em fazer assim é assim o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r e π é 3,14 e o raio é 30 metros e aí comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 30 que seria comprimento igual a 6,28 vezes 30 que seria 188,4 metros isso pode ser pode fazer desse jeito também dá certo aí eu posso terminar em 188,4 metros não terminar não porque você tem que somar você vai ter que somar porque falta o restante da pista esse 188 é somente esses pedacinhos amarelos que eu destaquei na figurinha somente esse pedacinho amarelo então você precisa do restante da pista então tinha que somar os outros 90 90 mais 90 no caso a resposta oficial da questão é 368,4 se você na prova chegar só em 188,4 eu só vou aceitar a metade da questão entendeu é só que você fez certinho que se referia ao assunto mas não terminou por faltando um pedaço beleza ok posso para a próxima pelo visto vocês não tem tarefa de casa não só vão ficar estudando para a prova vão arrebentar 12 questão 12 última questão a aula da gente termina de 11,25 não é isso? tem uns 4 minutinhos aí para a gente finalizar a questão 368,4 368,4 ok 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 obrigada questão 12 determine o perímetro da figura a seguir considerando pi igual a 3,1 agora ele quer que a gente considere o pi igual a 3,1 não 3,14 aí vamos lá calcular ele que é o perímetro da figura vamos pensar ele já deu para a gente esses valores aqui 5,8 5,8 já está esses valores aí batido a gente só precisa achar esse danado aqui do GH que se a gente observar o GH ele é um arco observa que ele é um arco tem um ângulo aqui de frente a ele que a posição angular dele do GH é um arco que equivale na posição angular 120 graus e agora eu vou descobrir a métrica dele fazendo o seguinte 2πr que equivale a 360 graus a gente vai achar o valor métrico e depois a gente soma com 5,8 e 5,8 aqui novamente 2πr vamos responder logo esse camarada aqui 2 vezes π que é 3,1 que multiplica o raio que é 3 o raio é 3 ele está dando aqui o raio o raio é 3 aí isso aqui calculem aí para mim 2 vezes 3,1 vezes 3 por favor 18,6 18,6 isso mesmo aí agora a gente vai fazer o meio pelos extremos 360 vezes o GH que é igual a 18,6 vezes 120 isso vai nos dar o valor de 2.232 GH vai ser 2.232 dividido por 360 que aí eu deixo com vocês aí façam essa divisão aí 2.232 dividido por 360 vejam quanto vai dar quanto deu aí 2.232 dividido por 360 isso para quem me respondeu aí no privado eu não vou falar 6,2 6,2 beleza? então temos aí o GH igual a 6,2 agora é só a gente somar ó 5,8 mais 5,8 mais 6,2 então vamos somar aí some aí por favor e me deem a resposta qual o resultado final do perímetro e a gente finaliza aí o nosso exercício exatamente a gente vai finalizar às 11h25 pensa a aula hoje foi massa 17, 17, 17, vírgula 17, 10 não vírgula 8 vírgula 8 isso mesmo pronto então finalizamos aí as questões exatamente às 11h25 pergunto a vocês alguma dúvida não professor e ainda ficaram na vantagem de não ter tarefinha de casa merecido vocês me ajudaram bastante aí a gente responder as questões em conjunto então merecem essa semana aí tranquila para vocês estudarem aí para a prova de linguagem boa prova de linguagem aí nessa sexta-feira na terça-feira estaremos aí de forma presencial meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade pelo momento de ter deixado eu chegar até a casa de vocês e que Deus abençoe imensamente tchau 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 professor tchau professor tchau tchau tchau